A goleira não pegou o gol O lance não valeu, o jogo volta O que é que você tem a dizer, Dodô? Não é pra comentar? Para lá aí, tribo Olha, Dodô tá no lance Bateu pro gol, Galetinho defende Olha ele, olha Igor, triboa na Júlia Matheus não sabe o que faz Olha lá, triboa um, triboa dois Bola pra fora A torcida tá A torcida tá roubando Para o time feminino Olha, Dodô Não pega a bola, a bola sai do jogo É dez minutos, dois gols É Vai, beleza Valeu, 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 valeu Vai puxar pra cima Ana Júlia tá com a bola, hein Bora, Luca, tabela com a Ana Júlia, bateu Lá e defende Luca recebe a bola Balotel, ele virou Ficou pro Dodô a pena Matheus tá no meio, não sabe o que faz Matheus é um tipo de hábito com bandeirinha Não toca na bola, mas também não Corre, lá e bateu Godilai Lá e comemora com o seu adversário 1x0 é o jogo 1x0 é o jogo, 1x0 é o jogo Alguém toca a bola pra Matheus Uma vez na vida Matheus não recebe a bola Quando recebe não driba Matheus cega o jogo Vai, corre Matheus Passa pra frente, Matheus Isso, Matheus Corre lá pra beira do gol, Matheus Pra receber Bora, Alex Alex e as canelas Eita Tem que ir Ana Júlia recebe Ana Júlia quase recebe a bola do gol Era pra quem? Era pra mim mesmo? Era pra você mesmo Mas fica ali, fica atento A qualquer momento a bola pinta pra você O que é que o Dodô tinha a dizer, Dodô? Aí Matheus, defenda a bola, Matheus Isso, Matheus Corre, Matheus Esse jogo tá uma uva Turma do Lali Verso turma do Lali Valeu, Matheus Valeu, Matheus Valeu, Matheus Boa, boa, Matheus Boa, Matheus Você tá com a bola, Matheus Levanta a cabeça Sai jogando com o Dodô Ana Júlia Passa lá pra frente Lá pra receber a bola Ana Júlia Aí, Ana Júlia Vai, vai, vai Boa, derruba a Elana Ei, boa, Ana Desista, não Segura ele pelas canelas Olha a hora do gol Todo sabe o que faz, viu? Lucas Tocida nova chegando Valeu 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 Matou Vai lá Júlia, vai lá Vai lá Júlia, pega Chuta Júlia Boa, 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 boa Olha o drible Dribou dois Criança pra todo lado Aí dá pra contar esse jogo Daqui a pouco E aí Tchau 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 Obrigado.